Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Você ainda gosta? É no bailão da pesadinha, vambora! Faz tempo que a gente tá ficando e o coitado não percebe Uma mulher assim como você não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, aparece e adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Você ainda gosta? É no bailão da pesadinha e vem que vem Faz tempo que a gente tá ficando e o coitado não percebe Uma mulher assim como você não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, aparece e adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu não gosto, é no bailão da pesadinha Vamos dançar e vem que vem Vai estar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Que é o meu amor